E aí galera, tudo beleza? Estou aqui com alguns comentários para falar sobre o Windows 10 Mobile Sobre o futuro do Windows 10 Mobile Então como vocês sabem, eu não abandonei a plataforma e continuo falando aqui no canal Seja falar bem, seja falar mal Quando a coisa está boa eu falo, quando o bicho está pegando também eu falo Mas atualmente sabemos que o Windows 10 Mobile está passando por maus bocados Na verdade, como a gente sabe, a linha Lumia foi descontinuada Eu publiquei alguns artigos lá, surgiram notícias em todos os sites especializados sobre a Microsoft De que a linha Lumia foi descontinuada A Microsoft já não está fabricando mais nem vendendo mais aparelhos da linha Lumia em todo o mundo Especialmente aqui no Brasil, aqui no Brasil só restam alguns produtos em estoque Foi lançado ainda em 2015, no início de 2015 Então a Microsoft descontinuou essa linha sem apresentar uma nova Surgiram rumores e especulações acerca do Surface Phone Suposto o Surface Phone, porque ninguém nem sabe se o próximo dispositivo da Microsoft Que ela está querendo trazer para o mercado vai ser de fato um Surface Phone Porque recentemente publicamos uma notícia lá no site Onde o Rudy fez alguns comentários em sua conta oficial do Twitter Para quem não sabe, o Rudy é um desenvolvedor renomado na plataforma da Microsoft Ele que desenvolveu vários aplicativos excelentes Aplicativos oficiais não, mas aplicativos de terceiros Que podem ser comparados diretamente com o aplicativo oficial Porque o cara manda muito bem Como foi o aplicativo SixTag com o aplicativo do Instagram O SixSnap com o aplicativo do Snapchat para o Windows Phone E aí tem sido uma das fontes mais confiáveis Quando se trata de informações reveladas fora da Microsoft E ele tweetou recentemente no Twitter falando sobre o próximo dispositivo da Microsoft Porque como vocês sabem, a Microsoft se pronunciou oficialmente Dizendo que ela não está saindo do mercado de smartphones Mas que o próximo produto que ela vai apresentar Será um dispositivo diferenciado E ela não quer concorrer diretamente com o Android e os iPhones Ela quer trazer um dispositivo diferenciado Quer trazer algo que ainda não foi inventado Algo que ela já está fazendo Algo semelhante com a linha Surface Vocês por exemplo devem ter percebido que ela apresentou o Surface Pro O dispositivo 2 em 1 O Surface Studio Qual foi o outro dispositivo? O Surface Book Que são produtos que inovaram o mercado de PCs E realmente chamaram muita atenção Inclusive esses dispositivos estão vendendo bem mais que os aparelhos da Apple Enfim, o Rudy publicou no seu Twitter Dizendo que a Microsoft Que o que a Microsoft trará É mais que um telefone Mais que um smartphone E que é tão revolucionário Que não terá telefone em seu nome Eu consigo pensar nada fora de um smartphone de fato Além disso, esse dispositivo seria diferenciado Do que estamos acostumados a ver E esse tweet dele Essa coisa que ele afirmou Que seria um dispositivo diferenciado Que não levaria telefone no nome Bate certo com o que a Microsoft Pronunciou oficialmente para o mundo Sobre os planos futuros da empresa No mercado de smartphone Olha só o que a Microsoft diz Nós não queremos ser conduzidos apenas por inveja Daquilo que os outros já tem Referenciando os produtos anteriores do Windows Phone Para imitar a experiência do iPhone ou Android A questão é O que podemos trazer? Esta é a forma que eu vejo qualquer fator Em forma de dispositivo Ou qualquer tecnologia Disse o CEO da Microsoft Satya Nandela Eu acho que essa é que pronuncia o nome dele Então o tweet de Reed Rain Bate certo com o que o CEO falou E é isso que intriga na cabeça da gente O que seria um dispositivo diferenciado O que seria um dispositivo que não levaria telefone no nome E que certamente pode revolucionar O mercado de smartphones Eu sinceramente não consigo pensar em nada Você consegue pensar em alguma coisa Que não seja um smartphone de fato Comente nos comentários aí Deixe seus pensamentos Seus comentários Enfim Deixe qualquer opinião aí Porque eu quero ler esses comentários E ver o que vocês pensam Bom Nessa publicação rolou muitos comentários Muita gente dando suas Suas opiniões E a única coisa que vem na minha cabeça É que a Microsoft está pretendendo Trazer o Windows 10 completo De desktop Para um tipo de dispositivo Menor Que caiba na nossa mão Mas que ele também tenha Funcionalidade de smartphones Porque se vocês sabem A Microsoft fez uma parceria recentemente Com a Qualcomm Que produz processadores Snapdragon E que com essa parceria A Microsoft pretende trazer O Windows 10 completo Para dispositivos com processadores AAM da Qualcomm Portanto o objetivo dessa parceria Da Microsoft com a Qualcomm É de trazer dispositivos mais baratos Que rodem o Windows 10 completo Esses dispositivos podem ser Simplesmente um smartphone Ou tablets ainda mais acessíveis Para o mercado Mas vale lembrar que Enquanto a Microsoft está planejando Trazer o Windows 10 completo Para telas menores O Windows 10 Mobile Para smartphones De fato Continua em desenvolvimento A Microsoft lançou Algumas atualizações recentes Para membros do programa Insider Que utilizam o Windows 10 Mobile E que inclusive Essas atualizações prévias É uma atualização Oficial que está prevista Para ser lançada Em abril Deste ano Que inclusive Já foi divulgada Por vários sites Especializados em artigos Sobre a Microsoft Então não se sabe ao certo O que a Microsoft Está querendo trazer Para o mercado Porque se o Windows 10 Mobile Continua em desenvolvimento E a Microsoft planeja Trazer o Windows 10 completo Para telas menores Não se sabe ao certo O que a empresa Está querendo trazer Então só nos resta Esperar por mais informações Oficializadas pela empresa Mas em meu pensamento Eu não vejo como isso Iria revolucionar O mercado de smartphones Pelo simples fato De que o Windows 10 Não tem expansão De aplicativos Que já existem No Android E nos iPhones No iOS Enfim Então eu não consigo ver Como a Microsoft Iria lançar Um dispositivo diferenciado E que pudesse Revolucionar O mercado de smartphones Por isso eu acho Que seria interessante Você dar sua opinião Na seção de comentários Aí embaixo do vídeo Mas enfim Só o futuro Que a gente vai saber O que a Microsoft Realmente está querendo trazer Para o mercado Por quê? Porque como ela produziu Esses últimos dispositivos Da linha Surface A gente nunca imaginou Que a gente pudesse Precisar de um dispositivo Desse né O Surface Studio Fez realmente Um alvoroço No mercado Fez muito sucesso Está vendendo pra caramba O Surface Book também Que traz uma ideia De dispositivo modular Vamos dizer assim Fez muito sucesso O Surface Pro Que é um dispositivo 2 em 1 Que não é vendido Aqui no Brasil Mas que em outras regiões Onde ele é vendido Está fazendo maior sucesso Também Então eu acho Que a Microsoft É capaz de trazer Um dispositivo Móvel Para um mercado Que pudesse revolucionar Mas eu atualmente Não consigo pensar em nada Em absolutamente nada Realmente Em suma pessoal Esse projeto Que a Microsoft Está pretendendo trazer Para o mercado Seria um conceito Para o futuro De uma solução Para um problema Que a maioria Dos consumidores Não sabem que existem Assim como aconteceu Com os produtos Do Surface A gente não imaginaria Que a gente precisasse Disso tudo Que a Microsoft Apresentou Claro Aqui no Brasil A gente sabe Que os produtos Não são vendidos Mas mundo afora Os produtos Estão fazendo maior sucesso Porque eles são Revolucionários Então é isso pessoal Quem gostou do vídeo Dá um like Favorita Até a próxima